Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, e nessa aula nós vamos falar sobre o GLANS, o serviço de gerenciamento de imagens do OpenStack. E antes de começar esse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais, e não esqueça de verificar o meu curso Formação Profissional Linux, que está aqui na descrição, as descrições estão abertas, tá bom? Então vamos lá, o GLANS é o serviço de imagem, e o que é uma imagem? Uma imagem é praticamente uma ISO, é uma imagem que você tem de um sistema, Ubuntu, CentOS, Debian, que você quer utilizar nas suas VMs. O ponto é, existe uma grande diferença entre uma imagem para utilizar em cloud e uma imagem para você instalar em uma máquina local. Em uma máquina local você vai ter uma ISO, e essa ISO você vai dar um next, next, next para instalar. No nosso caso, nós vamos ter uma imagem base, geralmente em formato QCAL2, que é para o Q1000, o virtualizador do Linux, né? E essa imagem já está pronta, você simplesmente sobre ela e ela já sobe o sistema pronto, você não precisa instalar nada, tá? E essa imagem base você vai replicar para todas as outras máquinas virtuais, por isso é interessante que você tenha um gerenciamento dessas imagens, para fazer patch, segurança e tudo mais. Então, nós vamos criar algumas imagens a parte. Aqui você já tem três imagens que já vieram por padrão aqui, mas nós vamos criar algumas a parte. Um exemplo, que eu vou dar aqui para vocês, Debian Cloud Images. Se você digitar isso aqui no Google, você vai cair aqui na página do Debian, que tem imagens específicas para o OpenStack. Mas, qualquer imagem .img para cloud, ela deve funcionar normalmente. Então, se você clicar aqui em Current, você vai ver as imagens mais atuais, e aqui embaixo você vai ter as imagens nos formatos corretos, tá? No nosso caso, a gente vai utilizar o AMD64, não o ARM, tá? E o formato QCALL2. Então, se você clicar aqui, ele inicia o download. No meu caso, eu já tenho aqui na minha máquina, então eu vou cancelar esse download, tá? E eu vou criar agora uma imagem com base naquele arquivo. Então, se eu clicar aqui em Criar Imagem, vou colocar aqui Debian 10. Debian 10 Image. E aí, aqui eu escolho a imagem que eu quero. No meu caso, a imagem do Debian, que deve estar aqui em algum lugar. aqui, ó, formato QCALL2. Então, beleza. Selecionei a imagem, o formato QCALL2, pro emulador Q1000. E aqui a gente pode definir quanto de hardware que essa imagem vai precisar. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, 10 GB de disco e 512 de memória. Isso quer dizer que os flavors que eu vou criar depois, eles têm que ter pelo menos esse hardware aqui pra poder iniciar essa VM. O compartilhamento de imagem, você pode manter privado, caso você queira que essa imagem fique somente pro projeto admin, ou você pode clicar em público, que aí todas as pessoas podem utilizar essa imagem. Então, eu vou clicar aqui em Criar Imagem. ele vai iniciar aqui o processo, que ela tá na fila, salvando. E se o serviço de Glance tiver tudo funcionando, ele vai dar aqui um ativo e vai tá tudo pronto, tá? O mesmo processo pode ser feito pela linha de comando. Então, por exemplo, vou fazer um exemplo agora com o CentOS. Então, CentOS Cloud Image. Aí você vai dar aqui com as Cloud Images, você pode pegar do Ubuntu ou qualquer distribuição, tá? Aqui, no nosso caso, a gente não vai utilizar da Azure, a gente vai pegar da Generic Cloud. Você pode ver que tem as versões aqui no canto. Então, vamos pegar a mais atualizada que tiver. 18. Tem aqui a data, ó, 2020. Então, essa aqui foi a última. Não, acho que essa aqui é a última mais atualizada, ó. Que Cal 2. Então, você pode clicar aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse link Tá? Vou fechar isso aqui. E aqui no meu terminal, o que que eu faço? Eu já tenho, acho que essa imagem em algum lugar aqui, mas eu vou baixar de novo. Então, eu dou um wget-v e coloco aqui o link da imagem. Então, o meu servidor vai se conectar ao servidor do CentOS e vai começar a fazer o download dessa imagem localmente. Beleza, começou a baixar aqui. 3 MB por segundo. Um pouquinho lento, mas vamos aguardar aí. Então, beleza, pessoal. Terminou o download aqui. Eu já estou autenticado aqui na linha de comando, utilizando os passos que eu mostrei no vídeo do Keystone. E o que a gente vai fazer agora é basicamente criar pela linha de comando. Então, OpenStack, Image, Create. Menos H. Ele vai mostrar aqui as opções que a gente tem. Então, o que é importante a gente colocar aqui? O Container Format, ele já está certo, que é o Bear. Se você quiser criar alguma outra imagem, por exemplo, uma MI, que é utilizada para WS, Docker, OVF. Enfim, aí você vai decidir. No caso, a gente vai deixar em Bear. O formato do disco. É importante falar que a gente vai utilizar o QCAL2. Por default, ele está utilizando o RAW. Sempre importante você ler isso aqui, que vai te ajudar. MinDisk e MinRAM não é necessário. Então, não vamos colocar nenhum parâmetro nisso. O arquivo, claro que a gente vai estar utilizando. Se ela vai ser public ou private, tá? O default é private. Então, a gente tem que forçar ela a ser pública se a gente quiser compartilhar ela entre os projetos. E como ela vai ser compartilhada entre os projetos, eu não preciso definir qual o projeto default. Então, o que eu vou fazer aqui? OpenStack, Image, Create, menos menos File. Aponta aqui a imagem do CentOS. Menos menos, acho que é Format, né? Disk Format. Disk Format. LATEST, QCAL2, menos menos Public. E aí, qual vai ser o nome da imagem? Vou colocar aqui, CentOS, 7, LATEST. Vai. Ó, beleza. Retornou aqui para nós. A princípio, criou tudo normal. Então, se eu der um OpenStack, Image, List. Essa imagem, ela está aqui. Então, está aqui o CentOS LATEST. Se eu voltar aqui na minha interface gráfica e for aqui imagens, eu devo ter aqui acesso à imagem do CentOS LATEST. Então, agora eu posso usar essa imagem também para subir alguma VM, tá? Então, dessa forma, você gerencia imagens. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário e não esqueça de compartilhar, beleza? Um grande abraço e tchau. 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 Obrigado.